Olá pessoal, estamos de volta com o Brasil Test Weekly, edição número 249, eu sou o Jairson Gomes e essa semana a gente tem um monte de coisa pra falar aí. É, tem um monte de novidade muito legal. Eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre ScreenShare, a gente vai falar sobre o Vull.js ultrapassando o React em estrelas no GitHub, entre outras coisas muito legais, então fica ligado. E começamos aqui com a notícia do Vull.js ultrapassando o React em número de estrelas no GitHub, e o que isso quer dizer? Nada. Na verdade, o número de estrelas até não está diretamente relacionado ao número de usuários, mas mais de pessoas engajadas em apoiar o projeto. Mas ainda assim é um sinal, é uma métrica, e é bem interessante. E é legal que esse link tem inclusive uma página que mostra exatamente a comparação entre Vull.js e React, então competidores, é bem interessante e é bom a gente acompanhar esse tipo de coisa quando vai acontecendo. É, teve uma repercussão na comunidade, muita gente dizendo, ah sim, o React está para trás, não sei o que, e tem um tweet muito legal que é do criador do Vull.js, que ele meio que dá uma esclarecida, calma, isso não quer dizer muita coisa. O React continua inclusive sendo o projeto mais popular, as estrelas não ditam a popularidade. Uma novidade muito legal que você tem essa semana é o suporte no Chrome ao Screen Share API, então é uma maneira agora da gente poder compartilhar a tela, uma API, para a gente poder fazer isso usando o JavaScript. É uma tecnologia que até então só tinha suporte no Edge, e agora o Google está empurrando isso junto no Chrome, isso é muito legal. É, e outros browsers também já comentaram que já vão também implementar, acho que já tem um bug aberto lá no Firefox, então essa é uma API da WTC, então em seguida a gente tem disponível para todo mundo. É, então é interessante a gente já ir aprendendo a usar ela mesmo, inclusive construindo já alguns demos. E fazia um tempo que a gente não falava das tecnologias da Zite aqui, eles fizeram um anúncio essa semana que é relacionado aos deployments estáticos, onde agora a gente pode customizar várias coisas, inclusive headers, né, e entre outras features muito legais ali que dão um poder, né, no deploy estático que normalmente a gente não tem muito poder, né, principalmente em headers e em configurações. Um outro anúncio bem interessante dessa semana foi o suporte agora do GitHub, da questão dos boards do GitHub, né, para a gente ter agora uma interação muito mais legal com os detalhes das pull requests, então é bem legal que tu consegue conectar as issues ali dentro do teu board, né, e ir evoluindo as tarefas que tu tem com uma informação muito mais detalhada das issues que tu está trabalhando em cima e também das pull requests que estão em andamento. E o Google liberou essa semana um relatório muito legal, né, um relatório anual de diversidade, né, é bem importante a gente olhar esse relatório do Google, né, inclusive o Google foi bastante criticado, né, no ano passado, né, nessa questão de diversidade e agora eles estão se expondo, então mostrando todos os números, né, tem alguns números que não são muito legais, mas eles estão expondo isso, então é muito legal a gente ficar ligado. É, é bom ver que o fato deles estarem expondo esses números, mesmo que não são números muito bons, ainda assim meio que bota uma pressão neles mesmos, né, eles estão deixando claro isso, que eles estão dispostos a trabalhar pra resolver esse tipo de coisa, isso é uma iniciativa muito legal. E o John Rez, que é o criador do JQuery, tá lançando agora um livro novo dele e esse livro não é sobre o JQuery, o livro é sobre um guide do GraphQL, é bem legal, o GraphQL é uma coisa que tá bem em alta agora, né, e inclusive ainda é uma tecnologia que é hype, é uma tecnologia nova pra gente começar a aprender e começar a adotar mais em especial aqui no Brasil, e ele escreveu esse livro e então falou sobre um guide de como tu implementa ela, como tu entende exatamente como ela funciona e como é que tu usa ela de várias maneiras. É, e é muito legal que ele, eu fiquei curioso, né, o que o cara do JQuery tá escrevendo um livro sobre GraphQL, né, mas é muito legal que ele explica o porquê, né, que ele, o Khan Academy lá, que é onde ele trabalha, já utiliza a GraphQL desde o início, né, então ele dá todo um contexto ali e agora tá transformando num livro. E o Christian Heyman anunciou aí um novo curso que ele tá fazendo, né, sobre inteligência artificial, né, então não é algo técnico, ele deixa bem claro, né, pra quem quer saber o macro sobre inteligência artificial e machine learning, e é uma boa oportunidade, ele dá pra se inscrever lá e tem dois meses de cursos grátis, não só o dele, né, e vale a pena ver o Christian falando, né, alguém que trabalha dentro da Microsoft, que é uma empresa que investe bastante nessa área. E essa semana teve também o lançamento do DocZ, ou Docs, não sei exatamente como é que é pronúncia, mas é uma ferramenta focada em te ajudar a documentar os seus projetos. Então tu tem uma sintaxe mais simples ali, onde tu consegue descrever o teu projeto e colocar alguns exemplos, né, de como tu consegue embedar, por exemplo, os teus componentes React, e ele vai montar daí uma página, ele lembra um pouco do Storybook, inclusive, né, uma página pra tu poder visualizar isso, testar, mocar os conteúdos, é um outro projeto muito legal e é sempre bom a gente incentivar a galera a realmente documentar os seus projetos. E chegamos aqui naquela parte um pouco mais humorística, que a gente tenta ser engraçado, e dessa vez a gente trouxe um meme aqui, não é uma tirinha, é um meme que a gente achou engraçado trazer aqui. Então a gente tem aqui uma cena, né, do It, o palhaço assassino, né, e não é nem a versão nova, é a versão antiga, que o palhaço é bem assustador, e ele tá lá, né, naquela cena clássica dentro do bueiro, né, e aí ele diz, eu tenho um novo framework aqui embaixo, né, e aí a próxima cena ali é uma pessoa entrando dentro do bueiro, né, e aí diz que essa pessoa são os desenvolvedores de JavaScript. E ultimamente tem sido muito assim mesmo, muito framework, e a gente se sente culpado se não estiver acompanhando eles, e a gente se sente meio obrigado a aprender eles, entendeu, como funcionam, né. E pra aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do Brasil JTS em Sorocaba, né, o Brasil JTS Underworld, que aconteceu em Sorocaba no outro final de semana, a Amanda, uma das pessoas que participou da organização desse evento, escreveu um artigo muito legal que tá no nosso portal, onde ela discute justamente como é que foi um pouco do feedback, e conta essa experiência que foi muito positiva, com bastante feedback, muito legal. É, e é muito legal, foram quase 300 pessoas, né, e uma coisa legal que ela falou que já foi um dos maiores eventos de tecnologia em Sorocaba, né, então a Brasil JTS mantendo a tradição aí de ser um dos maiores eventos. E se vocês curtem aí o trabalho da Brasil JTS aqui no YouTube, deixa o like aqui e se inscreve no canal. É, tem que acompanhar o nosso canal e também ajudar a divulgar, né, com seus amigos aí na empresa, etc., e também acompanha a gente nas redes sociais, que são Instagram, Facebook, Twitter, né. E os módulos no JavaScript, né, a gente sempre comenta por aqui, né, tem muita coisa pra se aprender, e tem um artigo muito legal aqui do AdWords Money, do Mathias Binance, lá, os dois do Google, um artigo muito completo, bem extenso, né, falando sobre como utilizar módulos do JavaScript, né, da nova especificação na web, também no Node.js. É, o artigo é bem completo, como tu comentou, ele é bem extenso também, mas ele vai bem no detalhe, e como foi escrito por duas pessoas que justamente participaram, inclusive, da especificação, etc., ele é muito preciso, né. E é bem interessante também a gente acompanhar isso aí, porque realmente, módulos na web são uma coisa que eu tô esperando com muita ansiedade, e eles explicam ali justamente a questão dos benefícios, né, o que que tá trazendo de vantagens em usar os módulos, e as comparações, e como é que quando tu usa um bundle, usando um transpiler, por exemplo, ou usar um módulo nativo no teu navegador. Então, é realmente muito relevante esse ativo. É, e até me surpreendeu, e até fiquei um pouco triste, confesso, que com os testes que eles fizeram, né, usando o Bundler ainda é melhor. Então, com mais de 100 módulos, se eu não me engano, né, dependendo de como fica a árvore de módulos, ainda vale a pena usar um bundle ali pra montar tudo isso. Então, tem que ficar ligado e sempre medir, né, o que que vale mais a pena. É, é uma arquitetura nova, os navegadores estão implementando isso tudo ainda, e realmente eu acho que vai com um pouco de estratégia, dependendo, vale a pena tu botar alguns scripts em banners, e outros, né, pra carregar com módulos, vai com um trabalho realmente do engenheiro de software. E ainda dentro do mesmo assunto, nós temos aqui um artigo da Ada Rose, que inclusive estará palestrando aqui na BrasilJS desse ano, né, tá aí uma palestra que eu tô bem empolgado em assistir. E ela tem esse artigo bem extenso, onde ela aborda justamente os módulos do ES, né, do JavaScript, de uma forma isomórfica, que é uma coisa muito importante, muito relevante, ainda mais nessa era em que nós temos o JavaScript rodando em tudo quanto é lugar, né. É um artigo bem legal, e ela tem junto um vídeo de mais de uma hora de duração, onde ela mostra codando como é que faz. Com certeza vale muito a pena assistir esse vídeo e também ler esse artigo. E a gente tem mais um monte de artigo, e essa semana saíram vários artigos falando sobre JavaScript, né. Obviamente a gente tem aqui falando sobre o SmooshGate, a gente tem aqui falando sobre o Template Strings, a gente também tem falando sobre Loops, Callbacks e Generators. Então, se tu não tá inscrito na newsletter, te inscreve lá que aí tem todo esse conteúdo disponível. Chegamos então na parte da frase da semana, que é um momento que a gente tenta ser um pouco mais filosófico, e a frase essa semana é a seguinte, testes nos levam a falhas, e as falhas ao entendimento. Uma frase bem filosófica que faz realmente muito sentido, né. Quando tu usa testes unitários, tu consequentemente tá te preparando pra encontrar as falhas, né. E cada falha, que nem a tirinha da outra semana, né, muda a mensagem de erro, tu já tá caminhando na direção de compreender o que tá acontecendo e resolver o problema. E é muito melhor falhar no início, né, principalmente na fase onde se tá fazendo o código, do que depois em produção. Então é melhor testar antes mesmo. E com essa bela frase, então, chegamos aqui ao final da Brasil JTS Weekly, número 249. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos chegando na Weekly de número 250. É, e se tu curtiu o vídeo, aproveita e dá um like aqui, e se inscreve no canal se não tá inscrito, e acompanha a gente nas redes sociais. Até a próxima. Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos de volta com a Brasil JTS Weekly, edição número 249. Eu não falei o meu nome, e vou começar de novo. Eu tô com muita vontade de ficar. Olá, pessoal. Estamos de volta com a Brasil JTS Weekly. Tampouco que não sou eu o culpado. Ah, de novo, não faz meu nome. E não é share, é screen share. Não, nem vem querer encaixar a coisa aqui. Ele é tão bonito. É que tem um cara, que o cara tem uma empresa, o cara é muito foda, e aí eu sempre fico falando o cara foda, e eles acham que eu curto o cara. Mas eu curto mesmo. Ficou me olhando? Achei que tu queria falar algo. Eu tentei nem fazer o aqui, ó. Segurou, né, duro aqui. E o John Rez, que é o criador do JQuery, né? Né. Agora eu... Viu? O Felipe, você me deixa. Meu Deus, eu sinto que eu devia acrescentar alguma coisa. É, tu chegou a fazer cinco à mão. Do subconsciente? Não, às vezes ele fala sobre mim, ele fica ali, não, 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 sim, sim, não. Ah, eu tento trazer algum conteúdo, em especial, se eu li sobre isso. É, que é o Digital Influencer. Eu trago conteúdo. Isso aí. Eu ia complementar, mas não comentei. Eu tenho um outro YouTube, que é o Dudu, né? Ah, tá. Daí eu não quero ver os memes, ele chega e me conta. Eu falei, Dudu, eu não quero saber desse meme. É ridículo, não, achei graça. Mas ele me atualiza sempre. É outra geração, meu. Eu mostrei pro Dudu Jaspion, ele riu de mim. Dudu, tu via isso? Mas é que a vibe, a questão é a estratégia. E eu concordei. Realmente, é muito ruim. Não, foi tipo legal. Não, foi segurando, né? Foi um... E os módulos do Javascript. É, pera, pera. Olha, olha o redor de ser valendo. Mas eu falei muitos nels ou não? Falou 13, já está falado 15. Canguei. E as modus, né? Os módulos da... Tá tão bem, cara. Não sou mais o mesmo. É isso aí, eis que, né? Foi valendo já? Não, não, não. Tá saindo, tá saindo. Eu me preparei várias vezes, ele não parou de falar. Ele não falou nada. Eu pensei, sobeu tudo pra mim. Não falou nada. Então, tu pega um dos que tu guardou e bota. É isso aí. Vai.